Uma pesquisa desenvolvida na Austrália pode acabar com vários tipos de câncer de uma só vez. A pesquisa utiliza o vírus Vaccinia, depois de ser geneticamente modificado para atacar e destruir as células cancerígenas. Por meio de uma vacina, a empresa Imogen Limited iniciou os primeiros testes em humanos. A expectativa é testar o tratamento em pelo menos 100 pacientes com tumores em estágios avançados durante os próximos dois anos. Nos testes preliminares, a Vaccinia conseguiu reduzir os tumores, além de fortalecer o sistema imunológico para combater a formação de novas células cancerígenas. Segundo os pesquisadores, o vírus aumenta o nível de proteína PD-L1, que torna a imunoterapia mais eficaz contra a doença. Se bem sucedido, o vírus poderá ser aplicado em vários tipos de tumores, mas em especial de cólon, pulmão, ovário e pâncreas.